Então galera, a gente acabou de sair aqui da Praia do Sonho, vamos sentido agora a Praia da Pinheira. A próxima rotatória aqui você vai pra Ilha do Papagaio, ou Ponta do Papagaio, à frente a gente vai Pinheira e também a gente vai sair lá na Guarda do Embaú por esse percurso que nós estamos fazendo. Praia da Pinheira, Palhoça, verão de 24. As praias estão cheias, lotadas, acabamos de sair da Praia do Sonho. Essa região, a região aqueceu muito gente, a Praia da Pinheira, a Praia do Sonho há 10 anos atrás, mas assim era bem devagar, em relação à infraestrutura. Vamos entrar aqui já no início do bairro da Pinheira, na rua Beira Rio. E pra quem não me conhece, eu sou Antônio Oliveira e esse é o nosso canal Santa Catarina é Show. Gente, não é inscrito, inscreva-se. Não custa nada curtir um comentário, ajuda muito o canal. E aí faz com que a gente tenha mais relevância e a gente tenha mais retorno do YouTube pra gente poder fazer mais vídeos e mais distante, né? E lembrando que esse final de semana, sábado agora, dia 6, estaremos em Garopaba, dia 7, estaremos em Imbituba. A Garopaba nós faremos live amanhã, é amanhã. Nós faremos live sábado da tarde lá na Praia Central de Garopaba. Ali onde fica o centro histórico, a igreja, onde fica ali a movimentação ali, as baladinhas. Muito bacana o local. E a gente está chegando, indo a caminho da Praia da Pinheira. As principais praias aqui da Palhosa, a gente tem a Pinheira. Mas a principal mesmo, a que tem o maior nome, mais destaque, é a Praia do Guarda do Embaú. E aqui a gente ainda consegue vir à praia, gente, sem ter que gastar com estacionamento. Em algum outro lugar você consegue, não é sempre, né? Mas tem que tomar cuidado onde estaciona também, pelo seguinte, dependendo da área que você estacionar, pode gerar multa. É, a Praia aqui, eu acho que não tem espaço pra nós, não. Então, galera, conseguimos uma vaguinha aqui, bem no início da praia. O bom é que essas praias aqui da Palhosa são seguras, não tem histórico de voo, pelo menos essa região que a gente está, nunca ouviu falar. A Praia da Pinheira já é uma praia mais bem estruturada, mais bacana, é uma área maior. A diferença entre a praia da Pinheira e a Pinheira, deixa o frate de sonho, venta muito aquela areia deles lá, deixa a gente, a milanesa, se é que dá pra entender. A gente tentou bem na curva aqui da Praia da Pinheira e, olha lá, a saída do Papagaio e do Papagaio, é um passeio muito bacana, tem umas ilhas legais ali lá, atuado. A galera que a gente entrou aqui tem um riozinho, que termina aqui, é pequeno, né, mas soma essas lagoinhas bem rasinhas pra criançada, as criançada adora, né, e de certa forma é mais seguro, né, porque não existe risco de criança se afogar na aguinha dessa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, uma coisa, independente se é praia ou não, evita andar descalço fora da área de praia, porque machuca. Eu, por exemplo, machuquei meu pé agora há pouco ali, eu tava descalço sem chinelo nenhum. Pelo jeito tá se armando chuva, né. Pelo jeito tá se armando chuva, né, eu tô descalço, 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 né. Pelo jeito tá se armando chuva, né, eu tô descalço, né, eu tô descalço. Agora vamos pegar o carro agora e vamos lá na outra ponta, lá no extremo, lá perto já da guarda do Embaú. Então, galera, vamos pro outro extremo da praia da Pinheira, vamos lá pro outro lado, já pertinho da praia da guarda do Embaú. Enquanto nós vamos em tropaia e outro, vamos conhecendo um pouco do bairro da Pinheira. Gente, a maioria, a maioria que eu digo, acima de 90% das casas aí, é tudo casa de veraneio, tudo casa pra passagem de verão. Durante a fora temporada, durante o inverno aqui, não tem ninguém na rua, some todo mundo. E lembrando... É isso aí, gente. Local tranquilo. O pessoal fica sossegado. A gente tá subindo paralelo à praia, tá? A gente tá a 50 metros, 100 metros, é, 50 metros ali da praia. Quase um beramar. É um beramar. É um beramar. Que não tem aquela via de frente pro mar. Essa é a última via antes, é, o antes do mar aberto. E, gente, não esqueça de andar de chinelo. Machuquei meu pé andando descalço. Cortei o pé. Não foi lá grande coisa, mas machucou. Saiu fora da areia ali, até mesmo na areia, né? Se puder, anda de chinelo. Praia até mesmo. Você vai lá. A gente tá aqui. A gente tá aqui, gente. A gente tá aqui. A gente tá aqui... A gente tá aqui. Esse ano Apesar da crise Na Argentina, tem muito argentino Menos do que anos atrás, mas tem bastante Não tá Não tá tão Tem tanto, tão pouco assim não Tem um pouco de Paraguai Uruguai também vem, mano Uruguai normalmente ele chega aqui No final de janeiro e fevereiro Uruguai é o último a vir Não sei porque o calendário do Uruguai é diferente deles Mas é bom pra cá Porque daí tipo eles vêm em épocas diferentes A época que os argentinos vão embora É a época que eles chegam, né E gente, Florianópolis é um inferno É um inferno O trânsito tá terrível Você não consegue andar Sair do centro de Florianópolis Sair pro norte da ilha ou pro sul da ilha É uma loucura Não esqueça gente, curtir por favor Ajuda, ajuda, ajuda pra caramba o canal A gente precisa desse apoio Cada rua dessa pra esquerda é uma entrada de praia Final de semana Não podemos esquecer o nosso compromisso Nosso encontro lá na praia da Garopaba Final de semana Final de semana Garopaba Central live na central do Garopaba Domingo Ibituba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, praia do sonho e praia aqui da Pinheira São praias teoricamente mais barata do que as praias de Florianópolis Saímos aqui mais ou menos no meio da praia Na metade da praia da Pinheira E sempre tem uns pontos de estacionamento bem bacana E o bom Você não tem aquela exploração Praia da Pinheira Uma praia bacana Praia pra criança E uma praia barata Quer dizer Quer dizer, pra barata Não sei se é Não existe nada barato Na temporada Mas o certo é que pra cá é menos É É menos caro que As praias de Florianópolis As locações de imóvel Pra cá As pousadas As locações de Florianópolis Estrutura bacana A noite Isso aqui Tudo iluminado Quer dizer Até onde alcança Os refletores Dos pós A caracadinha A caracadinha É mais É um pouquinho mais Iona Não é mais Estampada Um pouquinho É mais Mais Eu Eu Estampada Eu Estampada É Estampada que vem lá dessa direção calco considerado perigoso sempre é bom respeitar as bandeiras pelo menos aqui estão respeitando a porta onde estão as bandeiras porque aqui não é tão fundo mas o mar puxa muito quando ele retorna se não cuidar, leva junto pois é galera, eu estava andando descalço em cima do deck tinha um prego eu pego, deu uma rasgadinha no meu pé vou ter que dar uma passada ali na outra coisa boba, mas tem que dar cuidado não esqueça, chegou até o fim do vídeo vamos ajudar o canal aí vamos lá, não custa nada final de semana litoral sul continuando o nosso passeio aqui na Pinheira vamos ver se a gente chega no último trecho da praia a praia é longa, é bem extensa não é? é é é é é Vamos lá. Agora para a gente ir para o último trecho da praia, a gente vai ter que sair na via principal. A gente vai pegar tipo uma rodovia. Tem um riozinho no meio do caminho e não tem ponte naquele riozinho. Então a gente tem que ir para a via principal para poder pegar a ponte lá na frente. A gente tem que ir para a via principal. A gente tem que ir para a via principal. Não, fomos reto aqui. O problema daqui é os buracos. Está terrível. Essa região da Palhoça, ela sofre um pouquinho com falta de infraestruturas em algumas ruas, não tem pavimentação. Mas hoje em dia é bem pouco, tá? Já foi mais. A cada ano eles estão pavimentando mais rua. Aquele morrão lá na nossa frente é o Morro da Cambirela, famoso Morro da Cambirela. Em 2014 ou foi 2015, fez um frio tão grande na região aqui que nevou lá no topo do Morro ali do Cambirela. Chegamos na rodovia, na via principal aqui que leva. Agora sim. A gente vai ter que fazer esse pedaço por aqui porque a outra área é mais longa, né? Mais longe é o melhor caminho. Essa é a mesma via que a gente entra lá atrás na Praia do Sonho, quando a gente vem no sentido lá da Palhoça para cá. A gente vai ter que fazer esse pedaço por aqui. E daqui para a praia da Guarda do Embaú é bem próximo, tá? É a praia vizinha. 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 Vamos lá. Provavelmente pegaremos trânsito na volta no Moura dos Cavalos. Vamos entrar aqui na Ana Nova. Como vocês podem ver, a praia é bem longa, bem extensa. O bom dela é que tem estacionamento, tem local, tem espaço de toda a área. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Já vamos estacionar aqui mesmo. Já tá no finalzinho da Praia da Pinheira e também o finalzinho do nosso passeio, né gente? Só vai entrar na praia aqui nesse percurso aqui e a gente já vai terminar o nosso passeio. Finalzinho tem a estrutura boa, tem chuveirinho de saída de praia que é importante, né? É isso aí galera, esse é o nosso último percurso aqui na Pinheira. Imagina, imagina, nós entramos lá no extremo lá no início dela, entramos bem no meio entre as duas pontes e estamos no outro extremo, né? E aí? 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 E aí?